Muito bem, tá? Favorito, favorito. Contado pelo Luciano Andrade como favorito, o André Miquito. Aí na tela do... Aí o Miquito. O Imbamar, que é o Zezão Trator, vai enfrentar o Armando Lelis. Lembrando que não é o Bruno Carioca da Bahia, né? É outro Bruno Carioca. O Baiano, que nada, Daniel. Péssimo trocadilho, aliás, né? Mas em suma, é um cara duro também. E eu acho que vai ser uma boa luta. Tomara, né? Tomara, sim. A gente espera, Daniel. Vamos acompanhar a entrada. E aí E aí E aí Tchau! Tchau! Bom, o Miquito de Luvas ali, né, com detalhes azuis e o Bozo com detalhes vermelhos. A tela do combate. Três rounds programados, três rounds de cinco minutos. Começa a luta. Vamos ver quem toma a iniciativa, quem vai buscar ali o primeiro golpe. O Bozo, né, teve a primeira ação do combate. A postura do Miquito é até um pouco diferente, né, guarda mais aberta. Muito respeito nesses primeiros instantes, nos primeiros segundos de luta. É, estão basicamente se estudando, né. O Bozo mais fechadinho. O Miquito se soltando mais, mas... Desferiu o Globus, mas não acertou, né. Então até agora não teve literalmente, praticamente nada, né. É, ameaçou ali entrar com o high kick, o Miquito, mas abortou o golpe. Ó, a torcida parece estar ao lado do Miquito, né. Gritos de Miquito, Miquito da arquibancada. É, já vi que tá com cara de que vai ser uma luta bem tensa, com muito respeito de amas às partes, né. Ninguém tá caindo pra dentro não, Daniel. Boca ação até agora. O Bozo vai avançando milimetricamente, né. Agora eu acho que o Miquito desferiu mais golpes, porém, muitos no vento, né. Eu acho que o Bozo foi um pouquinho mais efetivo até agora, hein. Chegou a tocar mais o Miquito, nada muito contundente, mas tá sendo mais objetivo. Agora, bom, bom ataque do Miquito, né, pra eu queimar a língua. O Miquito tem uma gíria ali, né, antes de soltar o golpe. Ó, todo o trabalho ali com as mãos. E a postura do Bozo a mesma desde o início, caminhando ali pra cima do adversário. Mas ainda não teve aquele golpe contundente, né, em um dos dois. E agora que o Miquito acertou alguns bons golpes, né. Dois chutes baixos, né, low kicks, que entraram com mais intensidade, mas o Bozo devolveu. Agora ainda estão estudando muito, Daniel. Tinha que partir um pouquinho mais pra dentro, né. O público acho que já não tá gostando tanto. São as emoções do Amazon Fight 7 na tela do combate. Olha o high kick, ele é do Bozo. Bem bloqueado pelo Miquito. Mais um. Ó, agora o Bozo foi pra cima, hein. Pouco mais audacioso agora o Bozo. Falta golpes na linha de cintura. O Bozo agora entra novamente no raio de ação. Termina a sequência com o chute de esquerda. A luta começa a ficar interessante. Ó, golpes trocados agora. E agora o Bozo deu uma animada, né. E o Miquito entrando no clima, né. Ó, ó o Miquito. Já achei de graça. Ó, olha só, hein. Ó, agora melhorou, hein. Melhorou. Agora sim, começou a luta. O Miquito tá cheio de graça. É, mas deu uma acelerada, acertou alguns golpes, hein. Melhorou o combate. Pena que deve estar no final do primeiro assalto, né. O Miquito agora mudou a estratégia, tentando derrubar. Tomara que o clima seja o mesmo, né, pro segundo round. E o Miquito tem o apoio da galera. Torcedor gritando o tempo inteiro o Miquito. E olha, boa saída, hein. Boa saída ali do Miquito, atingiu dois golpes. O Bozo começa a sentir. Vai tentar levar a luta pro chão agora, é o Miquito. Usa toda a sua força, leva a luta pro solo. Consegue ir, trabalhar ali na meia guarda, termina o round. Olha, uma luta aqui nos primeiros instantes, Luciano. Tava já pensando, vai ser uma luta chata, longa. Mas a metade do segundo round, é, a luta ficou boa. Até faltando um minuto, um minuto e meio, é, pra terminar o primeiro assalto. O Bozo estava melhor, é, andando pra frente. É, dormitou bons golpes, boas, com mais potência, com mais contundência no Bozo, né. Machucou, no final teve a queda, então vou dar uma vantagem mínima pro Miquito. Mas é aquele round que vai depender da visão de cada um. É bem subjetivo mesmo, mas pra mim o Miquito tava levando a pior, mas virou no final. Pequena vantagem pra ele. É, e o Miquito, inclusive, nesses segundos finais, estragou a cara ali do Bozo, né. Tá com um corte enorme. O médico tentando estancar o sangramento, conseguiu, mas ó. Disputível. Olha, tá grande, machucado. Precisar pro Trator, enfrentando o Armando Lelis. O Luciano Andrade já chamou atenção pra esse combate. Os dois são reis, né, na martelada. Expectativa de um combate intenso também. Esse é o combate que encerrará a programação. Vai caminhando pra cima ali o Bozo. Vai caminhando pra cima. Tem ali o centro lutógoro. A luta... O segundo round tá começando. É bem parecido com o primeiro, né. É, não tá tão reduzido assim o ritmo, né. Mas começaram mais devagar do que terminaram o primeiro. Agora acho que tá dando o Pintas que vai animar mais rapidamente. É, o Mikito tá empolgadão com a galera gritando o nome dele. Solta ali o golpe no alto, né. O high kick bem bloqueado pelo Mikito. Caminhando pra frente o Bozo. Já retira o que eu disse, Daniel. Tá bem parecido com o primeiro mesmo, né. Tomara que os últimos segundos, né, ou minutos, sejam parecidos também. Minutos, né. É. Pra sua identificação de azul, Mikito, né. Detalhes em azul ali na luva. Consequentemente, de vermelho ali o Bozo. Ó, que sequência importante e empolgante do Bozo, hein. Ele tá buscando mais nesse segundo round. Pelo menos caminha pra frente o tempo inteiro. Ó, sentiu ali o golpe do Mikito. E aí ele tem o tempo de recuperação. É sempre bom lembrar, né, que tem uma proteção ali, a coquilha, né. E mesmo assim, quando entra, pegou. Uma pressãozinha aqui, né, que acontece ali. E dói, né. Porque a pressãozinha dói, né. É verdade. Agora ele também... O rosto cortado, né. É, não, tá sangrando sim ali o rosto do Mikito. Os dois já com... Cortes no rosto. Agora o Bozo mais focado no segundo round. Vai pra cima de novo. Exatamente. Mais objetivo. Caminhando pra frente. E o Mikito, na verdade, até agora, no segundo assalto, não fez literalmente nada, né. Vai pra cima ali o Bozo. Olha o Mikito. Tentativa de levar a luta pro solo. Ele levou a luta pro solo no primeiro round, só que o tempo acabou. É, uma queda ali de jubor, né. Ultimata, mas não deu certo. Mas valeu a tentativa. Porém, bem defendido aí pelo Bozo. Que agora esgrima muito bem também pra não ser colocado pra baixo. Se apanha na grade. E o Mikito quer colocar aí pra baixo, mas a posição não tá favorável não, Daniel. Ele levou alguns golpes, hein. Olha, conseguiu atingir o Bozo agora no contra-golpe ali com o Mikito. Agora, Daniel, parece, me parece que o Mikito deu uma cansada. É, pela expressão facial dele, pelo olhar, parece que deu uma arrefecida. E o momento realmente melhor é ir pro Bozo, hein. É, fisicamente, pelo menos assim, no visual, o Bozo é mais enxuto que o Mikito, né. É, mas o Mikito, é... Tá me dando a impressão, vendo no rosto dele, que deu uma desanimada. É. Isso é cansaço. Vamos ver. Acompanhando a sequência da luta. Hum, olha isso! Agora o Mikito tem a chance de trabalhar ali por cima. Se pega também essa ajoelhada, hein. Ó, a guilhotina. O Mikito é muito forte, ele não consegue encaixar ali a guilhotina. E deixou pra reagir no final, o Mikito, né. Só que agora cai por baixo também. Recebe alguns golpes ali na costela. Leva a martelada. A situação do Mikito não é boa, não, hein. Tá tentando o braço agora, hein. Tentaram ali o armlock. Mas tá escapulindo já o cotovelo do Bozo, ó, não tá bem encaixado, saiu. Tome martelado, hein. São as emoções do Amazon Fight na tela do combate. Ele encurta ali a distância e termina o round, olha. Segundo round. É vantagem toda do Bozo, teve iniciativa, melhores golpes. No final caiu por cima. Pra mim, venceu o round. Onde a luta tá realmente lá e cai, hein. Verdade. Tarefa complicada pro jurado, entendeu. Mas vitória nesse round, pra mim, Clara do Bozo. Será que o apelido referência àquele palhaço da década de 80, o Luciano, que foi um palhaço mais famoso do Brasil? Um, é terceira. Pra ser sincero, não tenho certeza não. Vai mostrando aí serviço, né, o Bozo. Machucado, tá. Tá confiante. Fiz um... Aí o Miquito na tela do combate, vamos para o terceiro e último round. Pra mim, é decisivo. São os últimos cinco minutos. E o Bozo na mesma postura, né, caminhando pra cima ali do adversário. Bem focado. Busca ali já o high kick. Olha, Daniel, o Bozo... O Bozo não, perdão. O Miquito tá bem cansado, sim. Dá pra ver na cara dele. Tá ofegante. O Miquito continua, aparentemente, no mesmo gás do primeiro assalto. Focado, mais objetivo. Tá dando pinta de que esse round vai ser mais favorável pro Bozo, mas é aquilo, né? O Miquito tá cansado, mas entra um golpe, então consegue uma boa queda, consegue cair por cima, mantém a posição e leva o round, né? Mas em termos de condicionamento, o Bozo parece melhor. Parece não, tá melhor, né? Por isso que o esporte é tão apaixonante, né? Principalmente o MMA. É imprevisível. E às vezes se decide pelo condicionamento físico, né? Não pelo lado técnico, né? Às vezes o cara tem muita técnica, é bom em pé, é bom no chão, mas aí cansa, não adianta muito, né? Se cansa rápido, né? Não é o caso do Miquito, né? Porque três rounds é realmente cansativo. Mas às vezes a gente vê situações nas quais o cara é muito bom e morre e perde pelo preparo, né? Preparo físico. O juiz pede ali a ação. Gritos de Miquito da arquibancada. Só que o Bozo vai comandando o combate. vai para o chute ali frontal. O Miquito tenta acertar ali com a esquerda. Busca uma reação, ó. Opa! Mas agora o Miquito acertou uma boa, hein? equilibrado, terceiro round. Bozo caminhando para cima, caminhando em direção ali o Miquito. E o corner, né? O staff do Bozo falando, ó, o Miquito está cansado, vai para cima. É, eu acho que o Bozo poderia explodir um pouco mais, ser mais agressivo. Claro, tomando cuidado com os contra-golpes, mas se ele fizer isso, botar pressão em um minuto, é favorável a ele, né? Já que ele está com mais gás, o Miquito está realmente bem cansado. Então, se ele botar um minuto aí de pressão, vai forçar o Miquito a gastar o combustível que está sob o que resta, né? Mas agora está bem parado esse assalto, hein? Poucos golpes. E os juízes, né? Se impressionam muito com o terceiro round. Obviamente que a pontuação dos dois primeiros já estão fechadas. Primeiro round equilíbrio, segundo o Bozo dominou. Vamos ver o que acontece no terceiro e último round, o round que vai definir o combate. Agora o Miquito está praticamente evitando o confronto, né? Só está na marcha reta. Olha, vai tentar levar a luta para o chão. É, grampeou bem, mas, ó, boa queda, hein? Cai por cima, cai por cima ali o Miquito. Vai complicar esse julgamento, Daniel Pereira. Tenta ali pedalar o Bozo. E sem dúvida essa queda aí deu pontos importantes para o Miquito. se a luta for decidida pelos juízes. Ficar por cima também, né? Se ele conseguir permanecer por cima, mesmo que não seja muito efetivo, ele leva esse round, né? Porque, para mim, o Bozo estava com uma pequena vantagem na luta em pé, mas, olha, abacaxi, hein? Termina o combate, olha, o Miquito comemora. Você acha que a pressão do torcedor, do torcedor do Miquito em maior... Até o momento da queda, o Bozo estava um pouquinho melhor, mas, na verdade, o Bozo fez o mínimo e o Miquito não tinha feito nada no terceiro assalto, mas aí teve esse momento da queda, boa queda, concreto, terminou aí os segundos finais por cima, acertou com os golpes sem muita força. Muito difícil apontar um vencedor nesse assalto, mas eu vou apontar para o Miquito. Para mim, ele venceu o terceiro e o primeiro assalto para o mínimo e o Bozo venceu o segundo com clareza, mas é tudo por um ponto. Então, para mim, deu o Miquito, mas qualquer resultado aí, acho que ninguém tem do que reclamar. Se derem para o Bozo, está ok, para o Miquito, está ok, mas para mim, para o mínimo, eu daria para o Miquito. Vamos lá, vamos então para a decisão do juiz, estamos acompanhando imagens recuperadas, finalzinho já do terceiro round, vamos para a definição dos juízes. Os dois rounds que eu dei para o Miquito foram por uma margem realmente mínima, o nariz, e o segundo assalto, que foi do Bozo, foi aquele assalto que foi claro, 10 a 9, claro. Então, vai depender de como os jurados julgaram o primeiro e o terceiro assalto, principalmente. ao resultado. Por decisão, divididas, os juízes laterais, o vencedor é, André Miquito. do Miquito, decisão dividida, mas a vitória do Miquito. Ou seja, um jurado viu a vitória do Bozo, que não dá para ser criticado não, qualquer resultado seria, para mim, aceitável, e eu, rei para o Miquito, concordo, mas ressalto, qualquer resultado seria aceitável, Daniel. E agora, ficaram devendo um pouquinho, esperava uma luta mais agressiva por parte dos dois, que são caras agressivos, mais aguerridos, mas eu acho que houve muito respeito, né? Muito bem, vamos lá então para a entrega do prêmio, depois ouvir, né, o Miquito, com o Cido Scioli, depois a sequência da programação, vamos ter o Guilherme que outro enfrentando o Bruno Carioca, vamos ter o Caio Monstro contra o Messias Pai de Santos, o Zezão Trator enfrentando o Armando Leles, são os combates que vêm na sequência. A verdade é que não, porque, galera, eu aceito a vaia de vocês, porque não foi uma luta que eu tinha proporcionado a mim mesmo, eu tinha prometido que a minha próxima luta seria boa. A luta de hoje não foi boa, concordo, merece vaia, mas eu lutei pelo compromisso que eu tenho com a família Amazon Fight, que eu vim de uma lesão que até terça-feira passada eu não ia lutar. Por consideração a família Amazon, eu aceitei. Deus me abençoou, obrigado a todos, obrigado, Mestre Alexei, família Greco Forma, obrigado, tá? Obrigado a Deus, Viard, espero que o próximo evento eu vou compensar vocês. Obrigado a todos, ao meu filho Enzo e minha família, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.